Olá meus leitores lindos, aqui é a Estéia e hoje eu vou falar sobre a Alice Através do Espelho Sim, eu já assisti o filme e eu quero contar tudo pra vocês porque foi muito legal e eu tava muito ansiosa pra ver como vocês todos sabem que me acompanham em todas as redes sociais e se você não acompanha, deveria acompanhar e eu vou deixar todas aqui pra que você me acompanhe lá Então a Alice Através do Espelho é na verdade uma reflexão sobre o tempo isso é uma informação que eu quero que vocês guardem, que quando vocês forem ver o filme que vocês prestem atenção nessa característica tem muita coisa que rola dentro do filme, só que pra mim esse foi o ponto principal e foi o que eu achei mais especial dentro do filme e que eu gostaria que vocês prestassem atenção porque existem vários trocadilhos sobre o tempo e ditados populares, enfim e eu saí do cinema com uma lição muito importante sobre o tempo e eu espero poder empregá-la nas minhas coisas então esse foi um ponto muito forte pra mim do filme então lembrem que Alice Através do Espelho é uma reflexão sobre o tempo e a relação que a gente tem com ele Entendido? Então depois de recusar o pedido de casamento do Hamish a Alice entrou a bordo do Wonderland, o navio que era do pai dela e foi pra China, pra outros lugares do mundo pra procurar produtos pra empresa que eles tem em Londres que enfim o pai do Hamish era sócio do pai da Alice então ela vai embarcar nessa aventura e ela se torna uma competente capitã de um navio e realiza o sonho dela que é viver grandes aventuras em alto mar Porém agora ela tá voltando pra Londres e quando ela volta pra Londres ela tem várias surpresas que não são nada agradáveis porque enquanto ela esteve em sua aventura muita coisa aconteceu porque afinal quando a gente deixa alguma coisa pra trás as coisas não param, elas continuam acontecendo então as coisas continuaram acontecendo e muita coisa que ela nem imaginava aconteceu e quando ela volta ela leva um baque e todo mundo parece que o tempo todo, principalmente a mãe dela que adora essa frase desde a Alice em Países Maravilhas fica falando que o tempo não tá a favor dela que ela não vai ter aquele rostinho bonito pra sempre toda aquela conversa que a mãe dela já teve com a Alice em Países Maravilhas ela volta a ter de novo, porque agora a Alice tá mais velha, né? E em paralelo com toda essa bagunça da vida pessoal que ela tá tendo todo, enfim, todas as notícias ruins que acabaram rolando ainda ela recebe novamente o chamado do mundo subterrâneo e é assim que começa a pegar atração o filme que é quando ela recebe o chamado do Absolém que inclusive tem no trailer que é aquela borboletinha linda que é o Absolém e ela precisa voltar pro mundo subterrâneo porque o Chapeleiro tá correndo grande perigo ele tá muito doente e só a garota que acredita em até essas coisas impossíveis antes do café da manhã pode salvar o seu melhor amigo Então, pra salvar o seu melhor amigo Alice vai precisar travar uma luta contra o tempo e sim, o tempo é um cara e eu gostei muito como eles construíram o personagem do tempo ficou engraçado, irônico e ao mesmo tempo muito inteligente então a construção do personagem foi bem legal então ela vai travar essa luta contra o tempo porque ela precisa conhecer o passado do mundo subterrâneo e entender o que aconteceu pra que o Chapeleiro estivesse tão doente como ele tá agora e nessa aventura a gente vai conhecer o passado de cada um ali não cada um, mas de muitos dos personagens que a gente viu em Alice no Países Maravilhas isso foi muito legal gente, eu vi o Cheshire Cat pequenininho e vocês também vão ver e ele é a coisa mais fofa do mundo eu quero um bichinho de pelúcia dele e a gente vai conhecer também principalmente a história das rainhas do mundo subterrâneo o que aconteceu pra que a rainha vermelha e a rainha branca ficassem brigadas o que aconteceu pra que a Irasabete que a rainha vermelha ficasse tão amargurada da forma como ela é eu achei isso muito legal foi um toque todo especial na história porque pouco se fala, na verdade a rainha de copas ela é uma personagem importante dentro de Alice no Países Maravilhas tanto no filme, no livro, como nas adaptações mas as pessoas não exploram tanto a história dela como daria pra explorar, às vezes eu acho e eu gosto muito da rainha de copas da personificação mesmo dela então foi bem legal pra mim porque foi um toque bem especial ali pra que eu soubesse um pouco mais sobre ela assim como Alice no Países Maravilhas em Alice Através do Espelho nós não temos uma história fiel ao livro essa nunca foi a proposta da Disney do Tim Burton e quem fica frustrado geralmente com o filme é o que fica esperando isso e não é isso então Alice Através do Espelho tem sim alguns elementos do livro Alice Através do Espelho só que não é a mesma história uma história completamente diferente do livro no livro a gente tem a Alice enfrentando um jogo de xadrez e no filme ela tá falando sobre o tempo que é uma coisa que nunca foi citada no livro mas assim, eu gostei do mesmo jeito achei que ele conseguiu ali combinar os elementos de algo que eu gosto uma história nova e essa nova roupagem caiu muito bem dentro de Alice então Alice Através do Espelho é um filme que vai encher os olhos tanto de adultos como crianças porque ele tem uma fotografia muito colorida e lúdica como a gente viu em Alice no Países Maravilhas em Alice no Países Maravilhas a gente tinha uma coisa mais dark porque o mundo subterrâneo ele tava passando por uma transformação ruim sobre o reinado da Rainha de Copas a Rainha Vermelha e agora não em Alice Através do Espelho a gente tem de volta o reinado da Miranda que é a Rainha Branca então tudo é muito mais colorido muito mais vivo quando a gente vê o passado também do mundo subterrâneo tudo é muito colorido então essa é a diferença que eu senti entre Alice no Países Maravilhas e Alice Através do Espelho agora a gente tem muito mais cor muito mais vida então principalmente pras crianças eu acho que isso salta muito aos olhos mas pros adultos além de tudo isso fica mesmo uma lição dentro do enredo então o enredo ele é bem apertadinho assim pra que a gente tire umas lições dele que são coisas que as crianças não vão pegar tanto mas que adulto com certeza vai se ver pensando em alguns momentos da sua vida e isso é bem legal no geral eu gostei muito de Alice Através do Espelho meu coração de fã ficou assim aliviado respirou fundo e feliz depois de sair do cinema porque eu já falei outras vezes e eu vi falando sobre isso eu tenho muito medo de continuação então assim eu tava bem tensa quando anunciaram Alice Através do Espelho eu tava feliz, claro porque eu ia ter mais uma dose de algo que eu gosto mas ao mesmo tempo eu ficava um pouco apreensiva porque às vezes continuações costumam não ser tão boas e isso me deixava um pouco apreensiva mas eu posso dizer que esse não é o caso de Alice Através do Espelho eu gostei muito mesmo e não é só porque eu sou fã mas eu também sou crítica e todo mundo sabe que quando eu não gosto eu falo mesmo e nesse caso eu realmente gostei eu assisti o filme na tecnologia XD que é uma junção de elementos de 2D com 3D enfim foi um pouco confuso pra mim com os do óculos eu tô sem óculos agora mas vocês sabem que eu uso e quando eu vou no cinema não tem como não usar eu ainda tô resolvendo as coisas da lente enfim mas aí o que me incomodava um pouco era um óculos sobre o outro mas com certeza é uma tecnologia muito legal é uma sensação mais cara mas vale a pena porque sua experiência é realmente diferente você imerge muito mais no filme eu acredito então é isso no geral eu gostei muito, muito mesmo de Alice Através do Espelho eu quero que vocês vão pro cinema e tinhem as próprias conclusões de vocês mas lembrem-se de tirar essa lição do tempo que é bem importante tem uma frase durante o filme não é exatamente essa mas foi a minha parte favorita e como eu só vi uma vez por enquanto vou ver outras vezes, claro a gente não pode fotografar nada em cinema enfim eu não lembro exatamente como a frase é mas é alguma coisa do gênero que a gente aprende que o tempo ele não é um vilão ou um inimigo ele é na verdade um amigo que proporciona a gente momentos incríveis a nossa parte é apenas lembrar que cada minuto conta então se você não está aproveitando o seu tempo da forma que você deveria a culpa não é do tempo que está passando muito rápido e está ali sendo um vilão em cima de você mas porque talvez você não esteja aproveitando o seu tempo da forma como você deveria e é isso eu espero que você tenha gostado se você gostou não esqueça de deixar o seu joinha se inscrever no canal e depois volta aqui depois do dia 26 de maio que é quando a Alice estreia nos cinemas e me conta o que foi que você achou do filme um beijo e até o próximo vídeo underland your time is up hold on everyone oh no not again sorry oh no not again